Então, primeiro eu vou utilizar o colorama perolado, que é esse prata que eu mostrei pra vocês, tá? Eu passo aqui, normal, de baixo pra cima, ó, assim. Agora eu limpo com o palito, tiro o excesso. Gente, tem que esperar secar, tá? Não tenha pressa pra poder já passar correndo, porque senão não fica legal. Então, enquanto isso, vocês podem estar passando nas outras unhas, limpando os cantinhos, esperando secar e ter bastante calma. Porque o branco necessita de bastante tempo e calma pra ficar um branco bonito, tá? Agora, com o branco da Realce, eu pego um pouquinho mais no pincel, como se fosse um esmalte comum que eu iria passar. Eu paro um pouquinho assim e puxo, com a mão bem leve, tá? Ó, paro um pouquinho pra fixar bem ali e puxo. Descanso um pouquinho e puxo. Não precisa ficar passando muitas vezes, senão ele mancha mesmo. Agora, eu vou passar a segunda camada. Novamente, eu paro um pouquinho aqui e puxo, olha. Tô com bastante esmalte no pincel. Paro, puxo. Dou uma ajeitadinha. De novo. E puxo. Se ficar um pouquinho de excesso, vocês podem puxar assim uma vez, ó, com a mão bem leve, tá? Tem alguns esmaltes que são coloridos, mas eles são como branco pra passar, eles mancham e ficam muito ruim. Olha como que ficou. Então, o segredo é esse, dá uma paradinha aqui e puxar bem leve. Porque o que acontece? Quando você passa o esmalte, ele seca. Quando você vai passar a segunda camada, se você vir aqui com a mão pesada e já puxar, aqui vai ficar manchado, ele tira um pouco do esmalte da primeira camada. Então, aqui vai ficar tudo sem esmalte, né? E aqui é grosso. Então, você tem que dar essa paradinha, depois puxar bem leve. O esmalte, ele seca muito rápido também, né? Prontinho, meninas. Agora é só passar a base extra brilho. A base extra brilho é do mesmo jeito, ó. Vem. Descança um pouquinho e vem, ó. Descança um pouquinho e sobe. Ó. E uma base também boa, tá? Uma base nova, uma base não assim grossa. Quando ela fica no finalzinho, ela começa a ficar grossa. Agora, gente, eu vou passar duas camadas do esmalte branco, tá? Vou passar uma terceira camada desse esmalte aqui, colorama. Papo de salão conta tudo cintilante. Ele é um cintilante clarinho. Não, é bem diferente daquele que eu passei na primeira vez. Aquele lá é um prata, né? Esse daqui é esse esmalte aqui, olha. Que eu passei nesta unha. Um pouquinho cintilante. Ele parece com o Renda, mas só que ele é um pouquinho cintilante. E eu achei ele muito, muito bom. Ele tem um brilho bonito. Olha, do jeito que tá, eu já poderia passar o cintilante. Mas como o meu esmalte está fino e ele não está grosso, então, eu vou passar mais uma camada do branco. Olha, vou passar agora este, cintilante conta tudo colorama. Se o esmalte branco estiver durinho, você pode passar uma camada só e uma camada desse. Como o meu esmalte é novo, eu passei duas camadas do branco. Ele é ótimo se o esmalte branco fica manchado. Ele cobre mesmo, bem. Então, a próxima técnica, eu vou usar a cobertura fosca. Pode ser de qualquer marca. Essa daqui é da Risqué. Ela é ótima. Não encontrei mais dela para comprar, só aquela homem, base fosca. Mas eu acho que também vai dar um resultado bom. Ó, primeiro eu vou passar. Eu já passei a base fortalecedora e esperei secar. Sempre tem que esperar secar. Senão, fica ruim pra passar o esmalte, tá? Eu vou utilizar esse esmalte aqui da Realce, francesa. Entre esse, entre o Batida de Coco, que eles são esmaltes assim clarinhos, um branco transparente. E o Renda da Risqué, eu prefiro esse, da Realce, francesa. Eu testei ele, é a primeira vez que eu testei pra fazer esse vídeo. Eu gostei muito dele, viu? Olha, a base fosca já secou. Fica fosca a unha sem brilho. Agora, eu passo ele. O mesmo esqueminha aqui. Puxo. Puxo. Ó, não precisa ficar passando o esmalte, o pincel, várias vezes, tá? Então, eu espero secar um pouquinho. E passo, novamente, a base fosca. Eu passo antes e depois. Espero secar pra passar a última camada, que é a segunda camada do meu esmalte Renda. Que, no caso, esse é o francesa da Realce. Prontinho, gente. Já secou. E, como podem ver, está sem brilho, está fosco, tá? Agora, a segunda camada do esmalte Renda. Que esse meu é o francesa da Realce. Ele é como se fosse o Renda. Então, meninas. Agora, eu finalizo com a base extra brilho. Vou passar aqui nessa, que eu não passei ainda. É bom deixar o esmalte secar bem, pra passar a base extra brilho, para não prejudicar, tá? Vocês podem fazer, utilizar o branco de diversas formas, porque existem muitas marcas, muitos tipos de brancos, com glitter, cintilante, cremoso. Então, são esses alguns que eu mostrei pra vocês hoje. Espero que as minhas dicas tenham ajudado. E é isso aí. Esse daqui que eu passei o Renda, vocês podem utilizar somente uma camada dele também, pra ficar clarinho. Então, é isso, meninas. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.